A angústia só aumenta, muito mistério no desaparecimento do filho da dona Inivalda. Pelo amor de Deus, quem estiver com meu filho, me entrega meu filho de volta. Você não sabe o que a mãe está passando, pelo amor de Deus. O último contato que Gleidmar fez com a família foi este áudio que ele enviou para a mãe. Nós já está indo embora. Parece que eu já estava assim, parece que deu demais cedo eu mandando mensagem para ele. Eles estavam lá e não falavam nada. E quando foi 3h38, ele pegou e passou o áudio. Estou indo embora, eu estou esperando. E nada, nós está só andando, caçando e não soube notícia de nada ainda. Gleidmar Cândido da Luz tem 35 anos e trabalha com compra e venda de tratores. Na última sexta, saiu de casa em Itaguaru, no interior de Goiás, dizendo que encontraria um cliente em Jaraguá. De lá, buscaria um trator em Campo Norte, a 200 quilômetros de distância. Mas o rapaz desapareceu. Sem notícias, a família entrou em contato com o dono do trator em Campo Norte. Mas ele disse que Gleidmar sequer chegou a ir até lá. Os parentes, então, foram a Jaraguá e descobriram que o rapaz deu entrada num motel da cidade por volta de 11 horas da manhã. E só saiu de lá no início da noite. Duas mulheres estiveram com ele dentro do quarto. Este vídeo, obtido com exclusividade pelo jornalismo da Record, mostra Gleidmar deixando o motel de moto. Ele estava sozinho, pagando a conta que ficou em 733 reais. As imagens foram registradas cerca de 20 minutos depois que as duas mulheres também deixam o local. Além delas, um casal também esteve no quarto. Uma irmã de Gleidmar conseguiu, como funcionário do motel, as características do homem e da mulher. As informações foram suficientes para ela chegar a ter um conhecido da família, um homem chamado Darcy. Após o São Antônio lá do motel ter falado para nós que esse carro estava também, que entrou no motel, eu peguei o meu telefone e liguei para esse rapaz que é o Darcy. Ele pegou e falou assim, no primeiro instante, eu tentei as gravações. Não, eu não estive com o seu irmão, eu não sei cadê ele, eu não vi ele, eu até inclusive estava, era pauruana. E aí, depois o papai, mas o meu tio e outros foram lá e perguntaram a ele, aí ele já confirmou. Falou, não, não, eu não queria contar, era por telefone. Mas nós estávamos com o Gleidmar, sim. Nós entramos em contato com o Darcy. Ele não quis gravar a entrevista, mas admitiu que esteve com o Gleidmar dentro do motel. Estive, só que eu fui embora primeiro, que é ele, eu larguei lá no local. Você ficou durante quanto tempo lá? Ah, não, não sei te falar não, meu. Está tudo anotado lá na delegacia, está tudo escrito lá, eu não sei te falar a hora exata. Você chegou a prestar depoimento já, você foi chamada? Prestei depoimento, conversei tudo já, tudo organizado. Entendi. E o que vocês foram fazer nesse motel e depois disso ele sumiu? O que pode ter acontecido com ele? Pois é, desligou o telefone, não quis dar mais detalhes sobre o que teria acontecido dentro desse motel e depois que o Gleidmar saiu do local. Darcy chegou a ser ouvido pela polícia civil. Familiares do Gleidmar também prestaram depoimento. A ocorrência foi feita, o inquérito policial já foi instaurado, várias diligências já estão em andamento, várias pessoas já foram ouvidas, algumas filmagens, fotografias já foram colhidas. Contamos agora com informações que a sociedade possa nos passar através do número 3326-1344-62, o disco que demos da polícia civil 97 e no WhatsApp da polícia civil 62-985-956551. Inúmeras de diligências estão sendo feitas, mas ainda estão mediante sigilo para não atrapalhar as investigações. Nós ainda temos várias linhas de investigações e qualquer informação que alguém tiver, a polícia civil de Araguá está à disposição. Tainara está com o Gleidmar há três anos e nunca tinha ficado tanto tempo sem conseguir falar com o namorado. Ela conta que ainda não conseguiu assistir o vídeo que mostra ele saindo do motel. Eu vi só uma foto, mas eu não tive coragem de ver tudo. Não tive, eu não queria ver. Eu não quis ver. Não, dói, dói aqui, ó, só de ver, só de pensar. Dói, que eu não sei o que estava fazendo. Gleidmar é pai de uma menina de cinco anos. A criança também está desesperada. Neste sábado, o rapaz completa 36 anos de idade. Eu creio no meu coração que ele vai voltar e eu quero estar junto. Na hora que eu ver ele, eu quero ver, eu quero estar junto. Eu estou esperando meu filho é vivo. Meu coração nunca falou que ele está morto. Estou esperando meu filho é vivo, que ele não tem problema com nada. Eu sei que ele está vivo.